A Cristal está aqui acompanhando uma operação que resultou na apreensão de bebidas sem documentação em empresas que revendiam esses produtos. Cristal, muito bom dia pra você. Bom dia, Aloares, bom dia pro pessoal que tá em casa. Isso mesmo, foi deflagrada aí ontem a terceira fase dessa operação. E pra falar melhor, pra gente explicar melhor essa fase, né, o que aconteceu nessa fase, eu tô aqui com o delegado Alexandre Bruno, que vai explicar esses detalhes. Delegado, bom dia, obrigado pela participação do senhor. Como que foi essa operação ontem? Bom dia, bom dia, Aloares, bom dia a todos que nos assistem. Essa operação é a terceira fase da operação Triângulo das Bebidas. Essa operação, ela visa combater a comercialização de bebidas fruto de subtração de cargas e também de sonegação fiscal. Existe a investigação aqui em trâmite em que uma organização criminosa composta por empresários, que se enriqueceram substancialmente em curto espaço de tempo, que montou todo um estratagema criminoso pra comprar essas bebidas vindas de Minas Gerais, do Mato Grosso do Sul. Na primeira fase, nós conseguimos fechar alguns estabelecimentos comerciais em Aparecida, de Goiânia, em Goiânia. Na segunda fase, em Porongatu, agora em Santa Helena. Nessa fase, na Força-Tarefa, com o auxílio da Secretaria da Economia, da Polícia Militar, com o Batalhão Fazendário, nós conseguimos não só localizar bebidas com essa origem delitiva, mas também nós apreendemos armas de fogo e drogas que eram comercializadas nesse local. Uma pessoa foi presa e outras pessoas também serão presas, todas elas empresários bem-sucedidos nesse ramo aí de compra e venda de bebidas. Esses empresários, eles têm ali já alguma passagem, já têm alguma investigação, eles têm já alguma suspeita de cometerem outros crimes, já haviam sendo investigados por outros crimes? Alguns deles sim, outros não. O que chama atenção é a quantidade de bebidas comercializadas e o fato de uma marca conhecida dessas bebidas, de um refrigerante, ser vendido nesses comércios mais barato do que a própria indústria. Eu estou aqui com a Major Camila também, que vem aqui do meu lado, Major, que participou desde o início, está participando dessa operação e ajudou aí a desvendar mais uma fase dessa operação e prender, e vai prender mais gente ainda, né? Sim, a Polícia Militar, através do Batalhão Fazendário, vem com a parceria já há algum tempo com a Secretaria da Economia e agora a gente está desde a primeira fase dessa operação com a DECAR. Inclusive nessa fase agora foi apreendido também drogas e armamento, nesse estabelecimento comercial, que era um ponto de venda de drogas, além da questão da evasão fiscal. E essas outras pessoas que o delegado até citou que serão presas, vocês já têm ali já bastante indícios para conseguir prender essas pessoas também? Sim, a gente está nessa fase de investigação final e ainda tem mais operação para acontecer no Estado. Então a gente está nessa investigação ainda. Então tem muita gente ainda que está devendo ainda nesse ramo aí de bebidas ilícitas? Sim, sim, com certeza. Oloares, fica aí registrado o bom trabalho da polícia e a gente vê aí, como o delegado disse, marcas famosas, marcas de bebidas que a gente sabe que não são tão baratas, sendo vendidas aí a um preço muito suspeito, alguém está lucrando com isso, né? Ô Crisal, que tipo de estabelecimento comercializava esses produtos? Era distribuidora, supermercado, mercearia? Que tipo de estabelecimento revendiam esses produtos? Major, o delegado pode me responder. Oloares quer saber que tipo de estabelecimento revendiam esses produtos? Eram distribuidoras, supermercados? Que tipo de estabelecimento eram esses? É, eram distribuidoras de bebidas, alguns galpões, né, que a gente encontrou também nas outras operações, mas nessa era uma distribuidora de bebidas. Oloares? Pois é, gente, então, na verdade, quando você vê aquele preço muito vantajoso, muito abaixo do mercado, pode suspeitar que é uma situação. Agora, eu queria até que você perguntasse para o delegado, Cristão, muitas vezes esses crimes têm a participação direta do funcionário da empresa que está transportando, ou seja, o motorista do caminhão, muitas vezes ele tem envolvimento nesse esquema do desvio e do furto, do roubo da carga, né? Delegado, chega aqui perto de mim, oloares pediu fazer uma pergunta para o senhor. Ele perguntou o seguinte, muitas vezes, quando se fazem essas operações e são apreendidos, o motorista, tem envolvimento de motoristas, às vezes, da empresa, eles colaboram, às vezes, com essas fraudes? Oloares, infelizmente, nessas situações, nós temos visto aí aumentar cada vez mais a porcentagem de falsos roubos, né? O próprio motorista é envolvido. Infelizmente, a empresa confia a sua mercadoria, o seu produto aos motoristas, os motoristas são cooptados por membros de organização criminosa que vendem esse produto. Há participação, e a maioria das ocorrências, cerca de 80%, 85% em que há a participação do motorista. Em alguma dessas fases dessa operação, foram presos algum motorista, delegado? Nós já temos motoristas presos em relação a essa situação, e agora, numa terceira fase, nós iremos cumprir os mandados de prisão, que já existem, desses motoristas, sim, são mais de 10 motoristas envolvidos, a maioria deles contratado por plataforma, um aplicativo de frete, que não tem, não se tem a cautela devida para saber pesquisar quem são esses motoristas, e acaba acontecendo isso. A orientação que a Polícia Civil passa é para que a vítima faça melhor essa pesquisa, faça melhor, aí a gente disponibiliza um 97 para ligar para a Polícia Civil, para checar, para ver se tem alguma situação envolvendo esse motorista, a Polícia Civil terá o prazer de passar essa informação, para que esse crime, para que nós possamos trabalhar na prevenção em relação a essa situação. Obrigada, delegado Luares. Pois é, Cristal, assim como tem aplicativos para pedir comida, para transporte de passageiros, tem um aplicativo também para cargas. Normalmente, o motorista que está transportando, ele não é funcionário da empresa, não. Ele é contratado. Aí ele traz uma carga de São Paulo para Goiânia. Chegando aqui em Goiânia, ele entra no aplicativo, vê alguém que tem uma carga para levar para o Mato Grosso, para outro estado. Então ele vai pegando. E como não tem um cadastro muito bem feito, muitas vezes, muitos motoristas, como o delegado falou, quase 80% dos roubos de carga têm participação dos motoristas. Obrigado, Cristal. Parabéns aí às polícias civil e militar, ajudando a combater o roubo de cargas aqui no estado de Goiás.